Médicos franceses relataram o primeiro caso confirmado de contaminação intrauterina por covid-19 em um estudo publicado nesta terça-feira na revista Nature Communications. O recém-nascido, do sexo masculino, nasceu em março e sofria de sintomas neurológicos associados à doença. O Dr. Daniel De Luca, principal autor do estudo, afirmou que a transmissão da mãe para o feto é possível através da placenta nas últimas semanas de gravidez. Estudos anteriores sugeriram a possibilidade de transmissão pré-natal de mãe para filho, mas esta nova pesquisa fornece evidências. Os médicos conduziram o estudo em uma mulher grávida de 20 anos, hospitalizada no início de março. 24 horas após o nascimento, o recém-nascido apresentou sintomas graves, incluindo rigidez dos membros e danos ao sistema nervoso cerebral. Os problemas desapareceram por conta própria antes que os médicos decidissem por um tratamento, na ausência de um remédio conhecido para tratar a covid-19. O estudo afirma que a infecção intrauterina é possível, mas rara. Segundo a professora de saúde materna e infantil da Universidade de Oxford, Marion Knight, que não participou do estudo dos milhares de casos de crianças nascidas de mães com o novo coronavírus, pouco mais de 2% apresentaram resultado positivo para o vírus e quase nenhum desenvolveu sintomas graves.